Fala galera, eu sou o Lucas Blindade e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí um tema muito top e para quem curte aí personalizar o seu dispositivo, esse vídeo aqui é um prato cheio. Lembrando que esse tema aqui só serve para quem tem o bootloader desbloqueado e custom UI instalada, porque o arquivo do tema está em MTZ e o tema não se encontra aqui diretamente na loja de temas da Xiaomi. Então ainda que você aplique aí via aplicativo de temas que a gente baixa lá na Play Store, o tema vai sair com o tempo se você não estiver em uma custom UI. Se você estiver aí na MIUI padrão, vai sair com o tempo. Então esse tema aqui só serve para quem tem o bootloader desbloqueado e se encontra aí em alguma custom UI como Xiaomi.eu, Mazik, dentre outras. O link para download está aí na descrição do vídeo, é só clicar, vocês serão redirecionados aqui para essa página. Aqui é só descer e vir até a opção de Blintech arquivos instalar. Clicou aqui, serão redirecionados para o Mediafire. Aqui é só fazer o download aí do arquivo, beleza? Baixou o arquivo, galera, agora é bem simples, é só entrar aqui no aplicativo de temas. Aqui vamos até o perfil da nossa conta, vamos em temas e aqui vamos em importar. Aqui vamos procurar aí o arquivo do tema, certamente está na pasta download. Aqui localizou o arquivo do tema, clicou aqui, clica em OK para que o tema seja importado como o meu já está aqui. Importou o tema e aqui agora é só aplicar como qualquer outro tema. Então, galera, como vocês estão vendo aí, temos aqui a animação no relógio, temos aqui também animações nos ícones, que fica muito top. Temos aqui a central de controle com a cor diferenciada aí, né? Ficou esse verde bem bonito. A central de notificações aqui também está um pouco mais transparente, certo? Aqui no menu de configurações também está alterado aí, ficou bem bacana o design aqui no menu de configurações. E aqui na tela de bloqueio também, galera, fica muito top. E aqui, como vocês estão vendo, temos essa animaçãozinha aí que é muito top, né? Como vocês estão vendo aí, animação bem bacana no relógio e aqui o tema é todo configurado. Para configurar, basta clicar aqui duas vezes na ferramenta aqui embaixo, né? Você vai colocar assim aí para desbloquear o seu dispositivo e aqui você pode configurar várias coisas. Está em inglês aqui, mas eu vou explicar direitinho para vocês como que faz para configurar aqui, certo? Aqui em estilo do relógio, você tem três opções aqui, pode colocar no meio, pode colocar na parte esquerda. Aqui você escolhe. É só marcar a opção que você quer e será alterado, beleza? Vou colocar aqui o relógio no meio, vamos bloquear a tela para vocês verem aí. E como vocês estão vendo aí, o relógio passou aqui para o meio da tela. Então, bem bacana essa opção aí. Vamos voltar lá que temos mais coisas. Desmarcando essa segunda opção aqui, galera, as cores lá da data e tudo mais vão ficar pretas, como vocês estão vendo aqui, ó. Está branca. E agora eu vou desmarcar lá para vocês verem como que vai ficar preta, né? O branco eu acho mais bonito aí, como vocês estão vendo aí, né? Então, é só você escolher aí ao seu gosto, beleza? Aqui você também pode escolher o relógio, as horas lá na parte de cima, a cor que você quer. Lá está azul, você pode colocar vermelho ou qualquer outra cor que tem aqui. Como vocês viram lá, a parte da hora muda, né? Os minutos continuam brancos ali, beleza? Então, vou deixar azul aqui mesmo que fica bem bacana. Aqui também você pode tirar a animação do relógio, certo? Como vocês estão vendo aí, não tem mais a animaçãozinha do relógio pulando, né? Eu acho bacana deixar a animação ali. Essa opção aqui é para tirar a animaçãozinha aí do papel de parede, né? Vai ficar sem animação, como vocês estão vendo aí, não tem mais aquela animação. Eu vou deixar aqui. Aqui você controla a velocidade de animação. Aqui é para tirar a opção de ofuscar lá o papel de parede, lá na tela de bloqueio, né? Eu acho bem melhor do jeito que estava. Aqui você pode digitar aí um texto para colocar lá na parte da guia do relógio. Aqui você pode também editar quando você conectar o carregador. Ao invés de aparecer que está no carregamento rápido e tudo mais, vai aparecer o nome que você colocar aqui. Então eu coloquei Blintec, mas eu estou sem carregador aqui. Vocês podem fazer o teste aí em casa para a gente ganhar tempo aqui, beleza? Aqui vocês podem desabilitar a animação de carregamento padrão do sistema. Aqui temos várias opções, galera. Tem coisas aqui que não valem a pena mexer. Aqui, como vocês estão vendo também, vocês podem alterar aqui a posição do relógio, lá na home screen, na tela inicial. Aqui vocês podem também alterar aí a cor da hora, né? Lá na tela inicial. Aqui vocês podem tirar a animação dos ícones. Eu não curti muito a animação dos ícones. Então eu vou desabilitar aqui, ó. Vou deixar só do relógio. E para aplicar, sempre vocês têm que bloquear a tela e desbloquear novamente. Então aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não tem mais a animação dos ícones aqui, ó. Os ícones aqui estão que nem o da MIUI padrão, sem animação nenhuma. Então é isso, galera. Tema bem bacana aí. E totalmente configurável para você personalizar aí o seu Xiaomi de acordo com o seu gosto, beleza? Beleza? Beleza?